Eu ouço histórias da Tua bondade sem fim A Tua presença aqui dentro eu já senti Eu sou consagrado a Ti Eu sou consagrado a Ti Já me contaram que és um amigo fiel Que sabes meu nome comigo pra sempre estarás Viverei para Ti descobrir E serei conhecido por Ti Esse é o meu desejo, Jesus Oh, és Deus supremo Oh, vida soprou em mim Oh, és Deus supremo Faz Teu querer em mim Peça isso pra Ele Faz Teu querer em mim Faz Teu querer em nós, Jesus Somos consagrados a Ti Somos Teus filhos Oh, és Deus supremo Oh, vida soprou em mim Oh, és Deus supremo Oh, és Deus supremo Faz Teu querer em mim 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 Faz Teu querer em mim